Não. Hã? Ah, Mônica. Minha alaquara. Hã? Você não quer comer mais alguma coisa aqui? Quero. Hã? Quero. Então vai, entra pra dentro. Não tá bom. O vô, eu posso comer mais um pouquinho aqui? Hã? Eu posso comer mais um pouquinho? Mas é pra comer, meu Deus do céu. É mesmo? Minha nossa senhora. Se você soubesse como você me deixa contente, só de você falar que você quer comer aí, você nem quer cura. Ai, gente, é isso. Ô, que que é isso, rapaz? Olha só. Ai, gente. Sem esquentar. O que eu vou fazer com esse vovôzinho? Olha a preocupação dele. Eu não tô com fome, não. Tem uma esquentada na comida. Não, não quero comer. Não quero comer. Ah, você pode pão? Então tá bom. Cheiro de café. Não tem nem pão. Nem pão. Cheiro de café. Não chegou o embaixador. O embaixador. Você come comida, né? Não, não, não. Com carne. Carne? É. Ô. Ó, tadinho. Ó, olha isso. Vovô, vovô. Posso dar uma esquentada? Sabe o que eu queria mesmo? Hã? Sabe o que eu queria? Eu não sei o que você tá falando. Sabe o que eu queria? O que eu quero? Cadê o aparelho? Aí, ó. Ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Ó, ó, ó. Ok, eu já vou esquentar. Não, 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 não. Porque tem pouca, você não quer comer? Não. Ah. É, vai te levar. Não, 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 eu vou, vou, eu não quero, vou. Eu não quero, cara, ó. Eu quero um golinho de café. Eu quero. Cadê o café? Ó. Você? Ó. Olha aqui. Vamos dar uma esquentada. Não, 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 não. Não, 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 não. Ó, ó, ó. Ó, 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 vou, ó. Ó, ó aqui. Eu quero café da avó, sem açúcar. Você quer o quê? Café da avó, sem açúcar. Então mistura os dois. Não, 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 não. Só o da avó. Pega as coisas lá. Pega as coisas aí pra você poder pegar. Carmo, não grita. Então você não vai comer? Não quero. Tá se desfazendo de mim, né? Ah, não, avó. Come só carne, meu Deus do céu. Ô, avó. Acaba com essa carne que tá ocupando a panela aí. Ô, avó. Se fizer isso por mim, você nem queira saber que você me deixou contente. Ô, avó, mãe, olha aqui. Não é assim, avó. Olha aqui, ó, vem cá. Ó, olha aqui. Não, não, dá um abraço em mim, dá um abraço. Não, isso não. Isso aí você não vê alguma coisa. Ó, se você, se você me der um abraço, você não sabe o quanto você me deixa contente. Aê, avó, aê. Um avó. Posso esquentar? Eu quero só um café, só. Hã? Eu só quero um café mesmo. Ó, lá tá quente o café. Eu vou tomar um café. Ai, gente, o que eu faço? Ah lá, lá, tá chamando o Gabriel agora. Ô, Gabriel, vem que ele tá querendo esquentar a comida. Ô, avó, tá querendo esquentar a comida aqui, avó. O que que ele fez? Tem pouco pão, mas vai pra comer e tudo. Quebrou? O vidro? Perdeu todas as azeitonas? Lavou as azeitonas? Nossa. Nossa. Ô, avô. Ô, avô, não precisa, avô. Vô. Ô, avô. Não precisa. O Gabriel não vai comer. O Gabriel não come. Fala pra ele. Ó. Nossa. É pra acabar, Caile. Ó aí, ó. Ó, pra acabar. Eu tô dando uma esquentada pra vocês comerem. Eu vou. Você não vai comer? É dez horas da noite. Hã? Olha a hora que é. E o que que tem isso? Eu não vou comer mais. Ah, ó aí. Já tô esquentando. Não. Não, ó aí. Tem pouco. Mas é pra comer. Eu sei, mas eu quero. Ó. Ó aí, ó. Ó, ó. Você quer ver, Jack? Esquentar. Comida eu não quero. Hã? Comida eu não quero. Não vai ouvir? Comida, carne. Carne. Que que tem? Eu não quero. Eu quero. Gabriel. Fala que você come só se ele comer também. Rápido. Porque ele comeu. Não caiu. Ah, pra pagar o diabo. Ó. Ele comeu duas peças com feijão e não quis pegar carne. Se você comeu, eu como. Não quis. Eu? Ah, eu tô, 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 tô. Tô cheio, já comi bastante. Eu tô cheio. Mentira. Daqui, ó. Ó. Meu Deus do céu. Tá agitado, né? Tá agitado. Mentira. Rapaz do céu. Mentira. Ô, ô, vem cá. Ô, vó. Ele tomou remédio da noite? Tomou? A vó tá melhor? Tá melhor? Tá melhor? Vocês não comeram nada ainda, senhor. Tô comendo. A carinha dele. Olha, come, come. Elimina que isso é aqui. Elimina que isso daqui. Ó. É das pombinhas. É da pombinha. A pombinha já tem lá, pronto. Já tem? É. Beleza. Ei, velho. Vou comer outra coisa aqui pra mim. Caramba, meu Bramão. Olha isso aqui, velho. Caiu. Muita fé aqui, então, ó. Cabe com carne. Viu? Cabe com carne. Café? Com pão. Café com carne, meu amigo. Rapaz. Bial, abre aqui pra mim, ó. Põe o alôinho pra mim. Esse copo aqui, beberam coisa dele. Deixa pro lavar. Tá aqui? É, põe. Olha lá, olha lá. Ó, tá bom, tá bom. Meu Deus. Olha. Nossa, café sem açúcar. Gente, melhor coisa que isso. Oi, oi, oi. Aqui, ó. Oi, oi, oi. Meu Deus, tô desesperado, esse véio. Ô, vô. Vai. Ó. Ah, você já pegou? Tá bom. Vô. Vô. Eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo. Você fica fazendo assim, ó. Ah, assim, a canta. Ah, assim, a canta. Eu não escudo. Cara, o véio tá agitado. Tem que dar pinga pra ele, hein. O que que vocês dois foram fazer em Alaraquara? Eu comprei... Eu comprei um apartamento pra você. Eu vou dar ele pra Maria Queixuda, então. Ô, vô, vem cá, vô. Vem cá. Deixa eu pegar mais bolacha. Deixa eu pegar mais bolacha, ó. Ó. Agora ele vai no estoque dele, ó. Ó, eu queria saber por que que o vô dorme na dispensa. Olha aqui, gente. Aqui é a cama do vô, aqui é a dispensa. Ô, pessoal, por que que o vô dorme na dispensa? E não dorme junto com a dona Elza? O pessoal faz cada pergunta. E eu achava. Por que que o vô dorme na dispensa? Gabriel. Pega a faca aí e vê qual... O que que você quer bolacha? Pegando isso aqui. Então, veja aqui o quarto que você quer. Ó. Ó. Tá bom. Precisa. E eu vou senta, ó. Senta aí. Eu vou pôr o aparelho nele. E eu vou ver o que eu tenho falado. Pessoal, olha, muita risada, cara. Eu vou pôr o aparelho nele, porque ele tá muito agitado. Ele tá falando muito alto. Ah, eu dou muita risada, gente. Muita risada mesmo. Vocês devem curtir demais, né?